Começa mostrando como está sendo a exposição com três artistas plásticos de Campina Grande no Sesc Centro, aqui da cidade, durante a mostra Sesc Curumim de Teatro. São eles, Adriano Santos, Cândido Freire e André Santos. Veja aí. No mesmo espaço, obras de três artistas paraibanos. A exposição coletiva que acontece dentro da programação da nona mostra Sesc Curumim de Teatro Infantil reúne os trabalhos dos artistas plásticos André Santos, Cândido Freire e Adriano Santos. Telas que remetem ao universo infantil pintadas no estilo naif, criação de André Santos. Os 14 quadros fazem parte da exposição Por Aqueles que Amam a Arte. Arcevo do artista que viu no mundo lúdico das crianças a inspiração para pintar. Essa temática já é própria do estilo, que é o naif, ingênuo, primitivo, que começou na França com Henri Rousseau. É a arte dos autodidatas, dos que não tiveram escola, dos que aprenderam sós, no caso. E são traços simples. Retrata muito palhaço, muita coisa de criança, sonho. Sabe, viaja por essa parte, assim, alguma coisa surreal. Entre os quadros, André destaca um que melhor resume a proposta desse trabalho. Bola da Lua, que é uma criança com a cabeça enorme, segurando a bola da lua, como se ela quisesse ir para lá e ao mesmo tempo trazer a lua para cá. E a cabeça cresce de tanta imaginação. Isso é bola da lua. Isso é o universo infantil. Foi também das lembranças de infância que Cândido Freire criou algumas de suas esculturas. Personagens e histórias reproduzidas em lâmina de aço inox, alumínio e tintas. Geralmente você, como criança, tem essa parte de guardar as coisas que são interessantes. E o que trouxe a mim essas lembranças são essas coisas lúdicas, como a de florzinha, como a cuca de Monteiro Lombardo, como o carnaval, as burricas, os velhos bacamarteiros. Isso que devia ser a inspiração dessa exposição. As 14 esculturas que remetem a um folclore regional são produzidas por uma técnica desenvolvida pelo próprio artista. Essa técnica é uma técnica feita em perspectiva, com uma lâmina, com apenas cortes, sem cola, sem sol de cimenta. Acabando finalizando uma peça completa, de uma lâmina só. A exposição coletiva também traz obras do artista plástico autodidata Adriano Santos, que apresenta seu trabalho reunindo traços e formas singulares, combinados com o uso de cores densas. As obras desses três artistas ficam expostas no hall de entrada do Sesc Centro até o dia 27 de abril. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.